Ora bem, cá estamos nós, deixem-me só colocar aqui por cima algures para que também possam ter o contacto visual comigo. Nesta segunda parte, depois desta introdução, falar aqui um bocadinho daquilo que é importante também trazer em relação aqui ao LifeWorks, é falar um pouco da lógica da aplicação. Portanto, não falar só da aplicação per si, falar um pouco daquilo que é a lógica de uma aplicação que é muito interessante do ponto de vista da utilização com os nossos alunos, mas que tem, como muitas outras, características muito específicas que poderão ajudar-nos a perceber se isto faz sentido para utilizarmos na escola ou não. Não é, ou quase nenhuma aplicação será totalmente perfeita, sabendo nós que esta perfeição nós não percebemos muito bem qual é, mas é mais uma possibilidade, mais uma alternativa para nós termos diferenciação em relação àquilo que são as atividades que nós vamos trazendo para os nossos alunos. E este tipo de atividades interativos, em muitos dos casos, ajudam os nossos alunos a fazer percursos de aprendizagem positivos. Portanto, o objetivo principal desta aplicação é pegar em exercícios que nós temos em formato analógico ou imprimíveis e transformá-los em exercícios interativos. Portanto, a ideia será pegar em documentos imprimíveis e estes documentos imprimíveis entendem-se aqueles que nós utilizamos com os alunos através do analógico, ou seja, nós imprimimos aquele tipo de atividades, aquele tipo de fichas, aquele tipo de tarefas e os alunos vão preenchê-las dentro daquela tarefa, ou seja, o preenchimento, a resposta a estes documentos é feito no analógico. Então, a ideia desta aplicação, a base, a essência, a lógica da aplicação Live Worksheets é pegar nestes documentos que nós temos que normalmente mandamos imprimir e em vez de os imprimir é transformá-los em documentos interativos. O que acontece aqui nesta aplicação é que os nossos alunos vão receber estas tarefas, vão receber esta atividade, vão responder nos documentos e vão enviar para o professor. Portanto, aqui a lógica é que os alunos podem responder no digital e encaminhar no digital também este documento, este tipo de documento para o professor. Portanto, a base essencial é esta, é que nós pegamos em algo que era utilizável no analógico e vamos transportá-lo para o digital. Este tipo de tarefas é um tipo de tarefas muito de fácil entendimento por parte dos colegas. A ideia de digitalizar processos é aquela que normalmente tem maior sucesso junto dos professores, porque é pegar em algo que já se faz no analógico e transportá-lo para o digital de uma forma relativamente simples. Isto é, entender que aquilo que se fazia no papel possa ser feito no computador ou num outro equipamento de uma forma extremamente simples. Portanto, aqui o que acontece é muito isto, ou seja, ao nível do Live Worksheets. Também é importante dizer que, para além de termos o conteúdo habitual dos documentos imprimíveis, portanto, apesar de eles serem baseados naquilo que é o analógico, nós podemos adicionar multimédia aos nossos documentos. E dentro desta área do multimédia, naturalmente que eu posso integrar, além do que já existe, imagens. Posso integrar também PDFs ou DOCX, ou seja, documentos do Word, imagens que é em JPG. Portanto, posso pegar em fecheiros diversos para poder utilizar. Posso ter aqui caixas com as respostas certas. Portanto, vou dar aqui uma interatividade de introduzir caixas com as respostas corretas. Portanto, porque a base do Live Worksheets é indicar no documento aquilo que está correto, para que o aluno responda da forma correta. E, de alguma forma, isto vamos perceber quando começamos na parte mais prática. O objetivo é que, no enunciado, o aluno responda de forma correta e vai fazer a análise dessas respostas corretas ou incorretas. Há uma questão que também é diferente das outras, é que nós vamos utilizar aqui alguns comandos. Vamos aprender depois estes comandos mais à frente, mas são os comandos que vão dar a interatividade e vão dizer, transmitir ao Live Worksheets o que é que nós queremos fazer num determinado momento. Portanto, a aplicação permite-nos fazer este tipo de funcionalidade porque traz um pouco mais daquilo que o documento base pode fazer no analógico. Portanto, acaba por ser um complemento àquilo que é o documento base e àquilo que é a intenção base. Ao nível da versão gratuita, daquilo que é a possibilidade de partilhar, o Live Worksheets tem, ao nível das fichas públicas, ou seja, aquelas que nós criamos e publicamos de forma aberta, elas são ilimitadas. Se nós quisermos ter fichas privadas, nós podemos ter até um máximo de 30. Portanto, a ideia aqui é o incentivo à partilha, dando aqui a possibilidade a que nós não temos limites ao nível da publicação de atividades partilhadas com o público em geral. Se nós quisermos utilizar de forma mais privada, então aí temos limitação. Mas volto a recordar, porque esta também é uma das questões que eu vou referindo nas minhas intervenções, o grande desafio do digital, o grande desafio desta nova onda de digital, é que as pessoas devem também partilhar aquilo que fazem. Porque nós vamos, como vamos ver aqui ainda hoje, vamos encontrar muita coisa que já está feita, muita coisa que está feita em várias línguas a nível mundial e vamos encontrar pouca coisa em português de Portugal. Porquê? Porque as pessoas em Portugal ainda não estão dentro desta lógica, quer dizer, não são todas e cada vez há mais pessoas a partilhar, mas ainda não estão muito dentro da dinâmica da partilha, de criar para partilhar com os outros. Utiliza-se muito a partilha do digital, mas para ir procurar para a utilização em proveito próprio. Não há o bidirecional, ou seja, eu vou buscar o que os outros fazem, mas eu vou partilhar aquilo que eu faço. Então aqui no Live Worksheet, como em outras plataformas, dá-se aqui uma evidência, um incentivo à partilha daquilo que nós vamos fazendo, ok? Em termos de utilização, há aqui uma proteção dos direitos de autor e por isso mesmo é importante que as fichas que aqui vamos colocando não sejam retiradas dos livros. Aqui a ideia será que sejam atividades, exercícios criados por nós. Existem equipas que andam a fazer a monitorização e provavelmente se alguém colocar este tipo de fichas de trabalho retiradas diretamente dos livros, poderá ter alguns problemas na questão dos direitos de autor. Portanto, nós não podemos fazer isto, nós temos que respeitar as questões de direitos de autor. Portanto, é importante ter cuidado com esta questão. Deixa-me só aqui fazer uma avanço aqui. Portanto, esta questão dos direitos de autor é algo de importante. Agora, em relação àquilo e dentro daquilo que é a lógica do Live Worksheet, dizer que as respostas dos alunos, portanto, os alunos vão responder, isto é importante, os alunos vão responder e depois têm a hipótese de enviar as respostas para o e-mail do professor, ou seja, há um envio para o e-mail do professor diretamente e estas respostas vão estar disponíveis durante 30 dias na versão gratuita, mas também podemos ter a criação de um tipo de atividade que é criar um interativo workbook que é um espaço de concentração de atividades, mas para responder este tipo de atividades os alunos têm que estar inscritos. Ou seja, nesta opção que é o envio para o e-mail do professor, o aluno não tem que estar inscrito no Live Worksheet e as respostas vão estar disponíveis durante 30 dias. No outro caso, que é através dos livros de trabalho, dos workbooks, os alunos têm que se registrar e nas turmas que nós criamos temos o registro das respostas das várias tarefas que estão propostas naquela atividade. Na versão gratuita, em relação a este tipo de atividades, só partilhar convosco isto porque é importante, na versão gratuita há a possibilidade de criarmos 10 cadernos, ou seja, 10 interactive workbooks, com 120 páginas no máximo, ou seja, para um total de 100 alunos. É algo de muito interessante, é uma quantidade bastante aceitável numa versão gratuita e que nos permite utilizar isto, mesmo que não sejam com todas as turmas, com um conjunto de turmas será muito interessante utilizar. Então, esta é a questão principal em relação à lógica da aplicação. Estes tópicos acho que são importantes. O essencial aqui deste tema do Live Worksheet é que nós podemos ter este tipo de atividades principalmente direcionadas para a parte da avaliação formativa, onde o aluno tem acesso a algumas fichas de trabalho, onde vai praticar os conceitos, os conteúdos, trabalhados com o professor na sua área disciplinar. Naturalmente que há a possibilidade de monitorizar algum tipo de avaliação nesta plataforma, isto é possível, e ao longo destas duas sessões eu vou falar um pouco disso, eu vou poder trabalhar também ao nível daquilo que são as aprendizagens dos alunos. E a ideia será ter aqui um momento que é criado para reforçar aprendizagens, para complementar aprendizagens, para treinar algum tipo de conceitos. É essa a essência do Live Worksheet. E nós temos muita coisa preparada que podemos transportar de uma forma extremamente simples para o digital com uma facilidade que é relativa, mas que é bastante dinâmica e que nós vamos hoje aqui trabalhar. A ideia será entender a lógica para depois rapidamente perceber que é sempre assim. Portanto, desde que percebamos como é que funciona, a partir daí é sempre igual. Este tipo de aplicações podem ser utilizadas para momentos diversos daquilo que é o nosso trabalho com os nossos alunos. Não é direcionada exclusivamente ou de forma muito assertiva para a avaliação somativa. O objetivo aqui é trazer exercícios práticos que ajudem o aluno de uma forma diferente a fazer aprendizagens. E o digital pode ter essa função. E para além disso, também é funcional ao nível da utilização da criação de produtos por parte dos alunos. Portanto, pode ser mais uma ferramenta que nós temos em mão para fazer uma atividade diferente. Podemos ter os alunos a trabalhar numa atividade criada em formato analógico, ou seja, para ser trabalhado na sala numa versão imprimível. Mas também podemos transportar essa folha de atividades para uma atividade criada com o Live Worksheets. E isto tudo feito pelos alunos. Ou seja, um produto criado pelos nossos alunos.